Gente, nós vamos aprender a fazer esse grampinho aqui, olha só que lindo, viu? Esse aqui eu fiz um grampo pequeno, com pérolas de 6 milímetros, na cor nude, nude, caramelo, o que você preferir, tá? Cada um fala um jeito, tá? Então, nós vamos precisar de um grampo, no caso eu vou fazer diferente, eu vou fazer com uma pérola em formato de coração, tá? Aí, como ela é grande, ela me parece, acho que é de 8 milímetros, essa perolinha aqui de coração, ó, eu vou fazer, vou fazer com menos quantidade aqui, tá? Vou pegar uma agulha, um fio de nylon duplo, vou dar um nozinho na ponta do fio de nylon, aí eu dou uma queimadinha com isqueira aqui na ponta, assim, só pra não escapar o fio, tá? Então, agora eu vou pegar o grampo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é enfiar aqui, ó, tá? Enfio aqui, pra dar uma laçadinha aqui, tá bom? Ó, assim, tá? Dei uma laçadinha aqui, ó, tá bom? Aí, eu vou pegar, por exemplo, umas quatro pérolas coração, tá? E vou fazer o trabalhinho, sem ser nessa parte crespinha, que geralmente aqui fica pra cima, eu vou virar lá pra baixo, eu vou fazer nessa parte retinha, tá, gente? Porque não tem problema, dá mesmo, dá pra colocar no cabelo do mesmo jeito, tá? Tá? Tem umas blogueiras usando, né? E tá todo mundo fazendo, eu vi no canal da Magda Silva, de outras, também fazendo, só não sei quem inventou, mas eu que não fui, né? Eu vou dizer desde agora, gente, que eu não inventei, tá? Tá bom? Pra depois dizer que eu tô falando coisa, tá bom? Então, olha, vou fazer assim, de coraçãozinho, por enquanto não tá indo dando em nada. Aí, nesse aqui, como o grampo é pequeno, só tá cabendo quatro, tá? Deixa eu ver se dá pra botar mais, vamos ver. Deixa eu dar uma apertadinha aqui, gente, vamos ver. Não, acho que não dá, acho que é melhor botar quatro mesmo, porque esse é grande, né? Não é de seis milímetros, é de oito. Mas chega que no final você tem que dar uma laçadinha também, gente, que nem costura, ó. Assim, dá uma laçadinha, trapa dentro da linha, ó, escapou aqui. Pra não fazer mal. Comecinho é mais complicado, mas vai, tá? Tem que segurar a linha. Só o começo que é chato. Depois ele vai. Tá? Tem que ter uma certa... Jogo de cintura aqui. Tá bom, gente? Vou botar outra laçadinha aqui na ponta. Mas isso aí não vai parar. Tá? Não, mas para sim, eu já fiz um e passo usando no meu cabelo. E... E para. Tá, gente? Vocês vão ver, fica tão bonito no cabelo. Vale a pena você fazer, até pra vender, até. Tá bom? Olha. Aí, depois, então, eu vou entrar, depois que eu dei as duas laçadinhas aqui assim, olha. Sempre trabalhando nessa parte. Essa parte que você não faz... Debaixo, você não faz nada, tá? Tá feita, é horrível agora. Aí, eu vou entrar por dentro da pérola... Da pérola coraçãozinho aqui, ó. Vou trabalhar numa por uma, ó. Tá? Vou puxar aqui. Fazer a mesma coisa. Vou dar ela... Entrar no meio dos grampinhos, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. No meio dos dois grampinhos, ó. Tá? E vou dar uma laçadinha, gente. Aqui. Só pra prender um coraçãozinho. Ela coça assim, mas você vai endireitando, tá? É devagarinho mesmo. Ó, vou entrar no próximo coraçãozinho, no segundo aqui de baixo. Aqui, ó. Entrei. Vou lá aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Entre os dois grampinhos aqui. Vou bem aqui no meio dos dois grampinhos. Tá? Embaixo. E agora, embaixo. Aqui, eu vou laçar aqui também, ó. Às vezes, dá uma enredadinha, gente. Mas é porque a linha... Essa linha de 0,25 que eu tô usando aqui... Ela é muito fina. Então, ela enreda qualquer coisinha, gente. Qualquer coisinha, ela enreda, tá? Tô usando o fio de nylon, tá? 0,25. Ou você pode usar o 0,30 também. Até acho que é melhor. Porque essa enreda demais, demais, demais. Você pode imaginar. Ela enreda mesmo. Tá? Enreda tudo que você possa imaginar, ela enreda. Tá? Depois que você entrou nesse terceiro, você vai fazer a mesma coisa. Vai entrar aqui no meio das pérolas. Aqui. Só que agora, nessa terceira. Ó. Vai fazer assim. Vai entrar aqui. Ó. Sim. Ó. Ela tá se prendendo. Agora, eu vou entrar nesse terceiro aqui. Ó. E aqui nessa ponta, vou fazer o arrebate. Tá? Ó. Entre nos dois fiozinhos. Que é um fio duplo, né? E ato. Se você quiser, você pode passar de novo. Tá? Ó. Eu vou tentar entrar aqui dentro pra esconder o fiozinho. Ó. Aqui, como é que ficou? Eu vou passar de novo, tá, gente? Pra mostrar pra vocês. Tá? E já volto aqui. Entrando aqui pra vocês, como é que ficou, gente. Ó. Eu já passei a segunda vez. Eu gosto de passar duas vezes. Aí, assim mesmo, você na pontinha aqui, assim. Você pode botar um pinguinho de cola instantânea. Aqui. E aqui nessa pontinha aqui, tá? Só pra ficar bem finizinho. Olha que bonitinho. Que amorzinho ficou. Olha só. Olha que amor. Tá combinando até com a minha pulseirinha. Olha só. Tá combinando com a minha pulseira. Olha só que bonitinho ficar. Depois eu vou experimentar no cabelo pra mostrar pra vocês. Tá? Olha. Agora eu vou fazer pra vocês verem um douradinho. Tá? Também pegar a agulha. Peguei uns 25 centímetros, mais ou menos, de linha. Não pegue muita linha. Porque senão, na hora, a linha enreda muito, gente. Tá? É a mesma coisa que ela. Vou dar uma... Aqui no comecinho, né? Assim. Comecinho é sempre comecinho, né, gente? Olha como é que é, né? Aí, você, nesse caso aqui, que a pérola... Vou fazer com a dourada de 6 milímetros. Na pérolinha... Já é comum. 6 milímetros. Você pode colocar umas... 7, mais ou menos, nesse grampo pequeno, tá? Você pode fazer num grampo grande, com pérola de 8 milímetros. Tá bom? Tá bom? 5, 6, 7. Olha. E você, depois que você dá o arrematezinho na ponta, olha, você faz assim. Tá? Aí, você vem até aqui, o outro lado aqui da... Ó. Deixa eu ver. 3, 6, 7. 3, 6, 7. Esse aqui é menor que a outra, né? Acho que tem que dar pra colocar mais uma, eu acho. Colocar mais uma nesse aqui, porque eu acho que essa pérola aqui... Sei lá, será que é de 5? Tá. Vou colocar aqui, então. Olha, gente. Coloquei aqui. Ó. Coloquei 8 nesse, tá? Não sei se 8 vai ficar bom. Vou tentar, pelo menos, aqui. E agora, a parte mais chata que tem, que eu acho, é na ponta aqui. Essa ponta aqui, você dá o arrematezinho nessa ponta, que é super chato. Mas, ó. Você tem que dar um arrematezinho aqui, ó. Sabe aquele arremate... Arremate com tudo que a gente tem que dar? Ah, ele me enreda nessa hora. Ó, acontece horrores. Tá? Mas vamos perder as esperanças. A esperança é a última que morre. A gente não pode perdê-la, né? Não, já enredou aqui na ponta, ó. Esse enredou. Tá? Faço de novo. Não tem problema, gente. Se enredar... Aí, você tem que ter a paciência... De desmanchar... E fazer de novo, tá? Olha aqui. Vou tentar de novo dar o arremate. Não tem mistério, gente. É só a pontinha aqui, que é chata mesmo. Tá? Fio aqui no meio. Tá bom? Depois vem aqui. Tá? E dá o arremate. Essa linha é muito fina, é bom. A de 0,30, né? Acho que a de 0,30 é mais garantida do que a de 25. A de 25 é mais chatinha um pouco. Tá? Mas... Mas dá pra fazer. Tá, gente? Aquela enreda muito essa de 0,25. Acho que agora deu. Deu. Depois de um milhão de tentativas... Deu. Ó. Ficou toda langanha, né? Aí eu vou entrar nessa primeira pérola. Tá, gente? Que nem eu fiz na outra. Mesmíssima coisa. Hum. Escapou de novo. Que maravilha. Não tem problema. A gente desmancha aqui rapidinho. Bota outra linha. Vou fazer a... Botar a linha menor. Tá menos linha aqui. Pra ver se... A primeira não enredou. Mas essa aqui já tá enredando, né? Não tem problema. A gente tira e faz de novo, né? Tem um tempo. Tem um tempo. Né, gente? Quem não tem tempo aí? Né? Olha só. Fio de novo aqui. Tá? Vamos cortar aqui o fio de nylon. Tá? E eu quero mostrar pra vocês. Já fiz o primeiro. Mas eu quero mostrar pra vocês... Com pérola, tá? Que a de pérola eu já tinha uma pronta. Eu já tinha feito. Tá bom? Agora eu faço aqui rapidinho pra vocês. Tá bom? Agora eu vou botar menos linha. Ok? Quem sabe agora não dá problema. Não dá. Enreda tanto. Essa de 0,25... Eu tô sem a linha de 0,30. Só tenho de 40. De 40 eu já acho muito grossa. Aí já acho ruim, né? Aí você dá uma cortadinha aqui na ponta. E dá uma queimadinha com o esqueiro. Que eu tô pra não queimar os olhos, né? Queimar as mãos. Queimar tudo, né? Então, cuidado. E de novo. De novo, de novo. Vamos lá. De novo, de novo. Claro, né? Gente, que tem gente que nos outros canais que ensina melhor, né? Óbvio, né? Mas cada um tem o seu jeitinho de ensinar, gente. Já me falaram bastante que eu não sei ensinar. Mas graças aos comentários de muitas queridas, muitos comentários positivos que eu recebo no canal. Tem os negativos, né? Bastante. Que às vezes nem assistem o vídeo. Já estão... Acho que nem chegam a assistir o vídeo todo pra dizer que tá tão porqueira assim. Pra dizer que a pessoa não sabe ensinar. E claro que eu não sou nenhuma Magda Silva, nenhuma Jeanne Dias, nenhum Cícero Alencar, né? Mas pelo menos eu tenho boa vontade, né? Me ensinar. Tenho boa vontade. Respondo todos os comentários. Todas as pessoas que botam comentário lá pra mim no meu canal. Todas eu respondo com todo carinho. Você pode deixar seu comentário, tá? Que eu vou lhe responder. Eu adoro assim os comentários. A gente sente contente que tão vendo o trabalho da gente. Tem os comentários negativos, gente. Mas isso aí a gente não dá bola. Isso é normal. A pessoa não te dá uma chance de tu mostrar, né? De tu melhorar. Porque a pessoa tá recém começando. As pessoas não tem paciência. Pra esperar tu mostrar o teu trabalho, a tua capacidade. Ó, gente. Agora, esse aqui sim. Esse aqui não arredou, viu? Eu botei a menor quantidade de linha, ó. 20 centímetros, mais ou menos, de linha. Acho que eu botei dobrado ao meio. Não, foi 25. Foi 25, eu acho que foi 20. Ai, agora tô em dúvida. Acho que foi 25, sim, gente. Porque eu acho que no outro tinha botado 30. Olha aqui. Tá bom? Agora, claro, ela tá solta, né, gente? A gente tem que entrar uma por uma. A gente dá a laçadinha aqui no comecinho. Aquela laçadinha assim. Com a linha dupla. Depois a gente coloca três, seis, sete pérolas de seis milímetros. Eu fiz dourada. E aqui, tudo aqui, ó. No meio da... Ó. Esse trabalhinho todo aqui no meio do coisa, tá? Só nessa parte de cima aqui, ó. Nessa parte de cima. A parte de baixo a gente não faz nada, tá? E agora eu vou entrar em pérola por pérola. Fazendo a mesma amarradinha assim, tá? Entre a pérola e o grampo, tá, gente? Não tem mistério. Agora eu vou entrar no meio do grampinho aqui. Olha, espero que vocês estejam enxergando. Porque às vezes o dedo fica na frente. Ó. Como eu explico pra vocês. Não tenho tanta habilidade assim. Eu tenho força de vontade. Que é bem diferente de tu ter habilidade, assim, com câmera. Falar bem. Essas coisas assim, tá, gente? Pra ser compreensão de vocês. Eu vou alinhavar assim. Aqui a linha já ficou meio curtinha, mas eu vou entrar igual na última pérola. Aqui, gente. Vou entrar aqui na última pérola. Tá? Aqui. Tá bom? Vou tentar dar um arremate aqui. Que a linha tá bem pouquinho, mas vou tentar arrematar. Que nem costura, ó. Tentar arrematar. Tá bom? Se faltou a linha aí, você corta aqui assim, ó. Que não deu pra puxar com a agulha. Dá uma cortadinha. E tira a agulha, né, gente? Puxa bem. Tá? Claro, você tinha que meter pra dentro pra esconder o fiozinho, tá? Ainda pode botar um pinguinho. Pinguinho de cola instantânea aqui, ó. Um pinguinho de cola instantânea aqui. Um pinguinho de cola instantânea aqui. Tá? Os dois arremates, tá? Das pontinhas, tá, gente? Pra não ter erro. E dá pra não costurar em cima dos dois, né? Você tem que pegar sempre só o de cima, tá, gente? Ó. Ele fica bem firmezinho. Você pode passar uma vez e ficar bem puxadinho. Tem que puxar bem, ó. Viu? Olha só. Ó. Viu? Olha que bonitinho. Vou experimentar pra vocês verem, tá? Pra vocês verem como é que ficou. Vou experimentar na minha cabeleira mesmo. Tá bom? Pra vocês verem. Então, vamos lá ver. Experimentar de coraçãozinho primeiro. Vê como é que vai ficar. Claro, e você pode fazer dois, né, gente? Olha só. Estalho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse aqui é diferente. Você passa duas vezes a costura, tá? Tá bom? Dá uma diferencinha, né? A gente tem que dar uma rejuvenescida, eu acho, né? Vou tirar aqui. Vou colocar esse outro pra vocês verem. Vocês querem colocar um de cada lado? Tá? Isso aqui não tem idade, tá? Isso aqui não tem idade. Pode ser criança, adolescente, jovem senhora. Que é o meu caso, tá, gente? Tá bom? Isso aqui não tem idade. Ah, tô velha pra usar grampinha com pérola. Não. Velha é em estado de espírito. Tá? A velhice... Se você tá se sentindo velha, então você pode ter 15 anos e tá se sentindo velha. Tá, gente? Não é assim, tá? Olha. E você tem que direitar no seu cabelo, tá, gente? Tá bom? Eu gosto de usar num lado só. Tá? Isso é pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado, tá? Você pode vender um parzinho. Você pode fazer um parzinho e vender. E vender um parzinho, assim, numa cartelinha. Pode vender por uns R$2,50, R$3,00, quem sabe? É uma coisa barata e fácil de gastar. Olha, você não vai gastar nem se você vai gastar R$1,00. Nesse coisinha aqui, acho que você não gasta R$1,00, tá? Você pode vender uma cartelinha por R$3,00. Um parzinho por R$3,00, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado, tenham entendido a explicação, tá bom? E até o próximo vídeo aqui no canal. Beijinho pra todos vocês.